Há um número muito grande de parlamentares que são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A senadora acredita haver chance de a CPI virar um palco para tentar legitimar os atos antidemocráticos? Olha, palco sempre pode acontecer. Muita gente usa, as pessoas usaram uma doença para fazer palco político, por exemplo. Usaram morte, usaram vacinas, usaram todo tipo de assunto e de subterfúgio para fazer um palco político. Aqui no meio político, não duvido nada disso aconteça. O que nós pretendemos é tocar com a maior imparcialidade, celeridade e, na forma mais séria possível, essa CPI. E não me importo com o número de apoiadores de um governo ou de outro, porque nós não iremos fazer disso. Pelo menos o meu trabalho vai ser e vai se coletar isso o máximo que eu puder, se eu identificar. Mas a ideia é que isso não seja um revanchismo, um ataque ou perseguição para quem quer que seja. Nós vamos apurar isso de uma maneira pragmática apenas dos fatos.